Sabe aquela frase que diz que o céu é o limite? Pois é, para o Jair, o suíço faz muito sentido. Aos 19 anos, o recém-aluno de Jiu-Jitsu começava a desbravar esse esporte aqui em Teresina. Ao longo dos anos, o cara foi só se aperfeiçoando e conquistando importantes competições. Hoje, aos 28 anos, ele já tem muito o que contar. Uma das maiores conquistas dele foi se tornar um professor dessa arte marcial. E olha que ele não dá aula em Teresina não, viu? Em 2020, ele recebeu um convite para morar na cidade de Cabo, na África do Sul. Lá, ele ministra a aula de Jiu-Jitsu para cerca de 70 jovens africanos. A princípio, eu não gostei muito a arte marcial, gostei mais de futebol. E sempre tinha um amigo que me convidava para treinar, né? De treinar Kung Fu. E aí, em uma das minhas idas para o Kung Fu, eu acabei gostando. Acabei me interessando por artes marciais. Aí, comecei até na MMA. Aí, depois da MMA, é que eu conheci o Jiu-Jitsu, né? Minha rotina lá é uma rotina bem interessante, né? Lá, eu trabalho com Jiu-Jitsu. Exclusive para o Jiu-Jitsu, eu não faço outro tipo de trabalho. Tenho aulas o dia todo, né? Manhã, tarde, noite. E sou o cara responsável pelo Jiu-Jitsu lá da academia. Tanto para o MMA, para o Jiu-Jitsu, para a competição. A felicidade de poder estar trabalhando com o que eu gosto, conhecendo pessoas novas. O Saúl foi quem descobriu o talento que o Jiu-Jitsu tinha com o Jiu-Jitsu. Esse apoio foi essencial para fazer com que o nosso professor internacional não desistisse do esporte. Assim que eu voltei a morar em Teresina, em 2013, eu fui convidado para dar aula em uma academia aqui. E existiu uma equipe pequena de MMA. E eu ficava responsável pelas aulas de Jiu-Jitsu nessa academia. Então, o Jiu-Jitsu passou a princípio. Eu assistia às aulas e, logo em seguida, ele se interessou em participar dos treinos. E aí foi criando a amizade e a proximidade com ele. Hoje ele alcançou um grande posto onde ele está morando, na África do Sul, que é treinar a galera de MMA, de Jiu-Jitsu, de uma grande academia de lá. E a gente está sempre fazendo conexões, através de troca de experiências, tanto técnicas, também como a gente está fazendo esses intercâmbios. Quando ele pode, ele vem para cá. Recentemente, o meu professor passou vários dias lá treinando com eles, entendeu? E sempre atualizando, deixando ele com o Jiu-Jitsu afiado em dia. Porque agora a história dele praticamente zerou tudo e ele vai ter que conquistar e criar o caminho dele na faixa preta. Pois agora que sabemos que o céu é o limite para o Jailson e que esse caminho está apenas começando, nos resta desejar sucesso em abundância para o nosso atleta. No Jiu-Jitsu eu tenho alguns títulos que eu quero, na BDGF, que é a maior alteração do mundo. Ser campeão mundial, campeão europeu, os títulos do Grand Slam. E também como atleta, poder ser campeão de MMA, no evento que eu estou lutando lá também. Esses são os meus objetivos como atleta. Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma